Música 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 Olá galera do Youtube, fala Jovem Tree X, tô começando mais um vídeo E bom gente, no vídeo de hoje você já viu no título Mas eu vou dar uma prévia pra vocês do que eu vou fazer hoje Pra ver aquelas fitas lá de novo Aquelas fitas lá que você já sabe o que é Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo No canal pra você não perder nada que eu posto aqui Porque as pessoas que já estão inscritas já sabiam que fitas é essa E o vídeo de hoje não vai ser diferente Comprei aqui, acho que Cinco, seis fitas aqui Aliás, sete fitas E uma delas é silver tape Cinco metros de silver tape, sabe quanto foi? Quinze reais Tá doido, tá muito caro essa silver tape E aí eu falei assim, ah, eu vou lá no mercado dele e vou pegar umas fitas transparentes mesmo Que não é tão resistente que a silver tape Mas é bom também, dá pra fazer um trem legal com as fitas Eu fui lá e comprei, eu acho que cem fitas dessas Eu acho que tem mais de quatro mil metros de fita Agora vai ter vídeo pra caramba de fita Daqui um dia eu vou começar a me enrolar em fita Prender o Davi na parede com fita Fazer um trem muito louco, dá uma sugestão aí nos comentários Do que você acha que eu faço com essas fitas Gente, no vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desafio chamado o seguinte O último a cair na piscina ganha 300 reais É isso mesmo, vou esperar um amigo meu chegar aqui Porque ele tá chegando aqui pra gravar esse vídeo comigo E aí o último a cair na piscina vai ganhar 300 reais Olha essa silver tape que é muito cara, galera Olha isso Cinco metros em 15 reais Essa fita aqui, mas ela é muito resistente também Eu vou comprar essas outras aqui Galera, esse acabão de fazer as coisas aqui Acabou as fitas Nós deu uma silver tape de cinco metros Só deu isso Não consigo fazer tudo E a gente nem tem fita pra fazer assim reto Gente, olha o trabalho que nós estamos gastando pra fazer isso Então já deixa o seu like aí Se inscreva no canal pra vocês não entender nada do que eu posto aqui Agora vamos ver se aguentam nós, galera O que vocês acham? Vai aguentar nós dois ou vai afundar? Escreve aí nos comentários O que vocês acham? A gente tá desgrudando aqui embaixo A gente botou em cima Desgrudando tudo embaixo, olha o que quiser Não deu certo a nossa ideia de colocar A ponta de fita A gente esqueceu de colocar reto ali Mostra a ver Botar a fita reta E agora a gente vai fazer outra coisa Eu vou fazer um cabo de guerra Eu contra ele Quem cair Tipo assim, quem perder vai ter que cair dentro da piscina Ó, comenta aí antes Quem vocês acham que vai ganhar Eu, tamanho do meu braço, olha E ele lá, ó Braço pequenininho, olha lá M1 M2 M1 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O custo é eu e ele pular na piscina, o que você acha? Qual é o custo de você? Mano, você tem que cair, né? Mas o que você tem que cair, cara? É que tipo assim, eu e ele puxou o mesmo canto e a gente não sabe... Tem que ganhar, porque ninguém caiu, a gente foi pulado. Então eu e ele vai pular na piscina, acho melhor fazer, né? Vamos embora. Galera, essa gente acabou de ver que não gravou, a gente pulou na piscina, já tomou banho, que agora vai ser aniversário da minha avó, e a gente não conseguiu gravar, porque deu alguma coisa no cartão da memória e não gravou. Mas é isso, gente, a gente pulou, já tá bem outro dia aqui. E foi isso, gente. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, também se inscreva no canal, que eu não preciso perder nada que eu posto aqui, e me inscreva nas redes sociais, se inscreva aqui em cima, pra você não perder nada do que eu posto lá também, porque lá no meu Instagram eu posto a minha rotina diária, se você quer me seguir lá, pra saber tudo o que eu faço, você precisa me seguir lá. E foi isso, valeu, falou, em outro modo. Tchau, tchau.